e tentar, de alguma forma, manter esse pessoal, pelo menos até o final do ano. Eu acredito que existe possibilidades para isso. Nós temos que gerar emprego e renda, principalmente no momento de pandemia. E não gerar desemprego é desespero diante da população. São 57 famílias, que não é um valor muito alto, é um salário mínimo praticamente, mas que ajuda na manutenção deles e ajuda a gerar a economia do nosso município. Então, é um benefício para eles, com certeza, mas é um benefício também para o município de André do Sul. Então, deixo aqui o nosso pedido, senhor presidente, nessa reunião que será marcada, possivelmente para quarta-feira, ser um assunto também, um tema a ser tratado com o senhor prefeito municipal. Pedido que eu faço. Outro pedido também, senhor presidente, que poderíamos tratar nesse encontro com o prefeito, seria essa questão do comércio, do novo decreto. Eu acredito que nós temos que alinhar isso aí de uma forma a cuidar, sim, da situação do Covid, mas também cuidar da situação econômica do município, tentar buscar o equilíbrio nesse sentido. Mais um tema, a questão do asfalto do pátio do Ginásio Esportes. Me parece, não sei se é oficial essa informação, que só vai ser feito à frente do ginásio. Aquele espaço atrás não será feito. Eu acredito que um investimento um pouquinho maior ali caberia no ginásio fazer algo completo, já que está mexendo. É uma demanda antiga, que eu acredito que o prefeito se propôs a fazer, mas que vamos tentar fazer de uma forma completa. A questão dos parquinhos que estão sendo instalados, eu sou a favor dos parquinhos. É uma demanda também que nós temos que levar à qualidade de vida da população, por mais que é um período delicado da pandemia, difícil isso aí. Porém, eu acredito que esses parquinhos não podem ser instalados de qualquer forma. Eles têm que ter um planejamento um pouquinho diferente. Talvez um pedido que devemos fazer à União de Vereadores é fazer algo, arborizar onde não existia árvores, colocar alguns bancos para as pessoas sentarem. Isso eu estou falando num período aí pós-pandemia. alguns bancos, plantar grama onde não tem. Eu estive dando uma visitada, tem outros lugares que estão na terra, aquilo ali vai virar um... É uma chuva que dá, vai virar um tropeiro nesses parquinhos aí. E a questão talvez até de colocar aqueles tapetes que foram colocados ali na praça da igreja, aqueles borrachões, não sei como é que é o nome certo daquilo lá. Então levar, sim, o parquinho, mas também levar uma estrutura diferente, porque ali vai ser encontro de famílias, encontro de crianças. Então, poxa vida, é levar a qualidade, diversão, lógico, mas também com qualidade. Levar, só porque é serviço público, eu falava, mas é de qualquer jeito. Não, tem que ser feito com qualidade e com respeito às pessoas. É a ideia ótima, mas eu acho que nós podemos agregar mais qualidade nesses empreendimentos aí. É só, Sr. Presidente, obrigado. Obrigado.